Vamos agora voltar a falar ao vivo com o repórter Juan Todescate. Juan já está aí na tela. Juan, eu queria te saber o seguinte, as cidades aqui da região norte que também estão na expectativa da chegada das doses contra a Covid-19 e assim dar o início da vacinação. Como é que está essa situação? A gente já tem uma resposta relacionada a isso também? Pois é, Kelly, tem o posicionamento de algumas prefeituras, por exemplo, a de Jaraguá do Sul, uma das maiores aqui da região norte, já informou que aguarda o número de doses que serão enviadas para poder fazer o plano de vacinação, de que forma que isso vai acontecer. O que eles confirmaram é que a primeira pessoa a ser vacinada deve ser uma profissional da saúde e que tenha alguma comorbidade, mas até o momento a identidade dessa pessoa ainda não foi divulgada. Outro detalhe dado pela prefeitura de Jaraguá do Sul é que eles vão utilizar nesse primeiro momento a metade das doses que foram enviadas lá para a cidade. Ou seja, se chegarem 3 mil doses, vão utilizar 1.500. Por quê? Porque existe a segunda dose. Duas a três semanas depois da primeira tem que ser aplicada a segunda dose. Por isso eles querem garantir as duas doses para essas mesmas pessoas que fazem parte aí de grupo de risco ou que são os profissionais da saúde também seguindo o calendário nacional de vacinação. E é importante que a 23ª Gerência de Saúde, que é responsável aqui pela região de Joinville, ela também esteve reunida com a Secretaria de Saúde nessa manhã para definir como é que vai funcionar a distribuição e também a quantidade das doses de Coronavac que serão enviadas às cidades catarinenses. Na maior cidade de estado, as doses devem chegar através de uma aeronave e devem ser escoltadas pelo 8º Batalhão da Polícia Militar até a Prefeitura de Joinville. No Planalto Norte, as doses também devem chegar no fim da tarde de hoje na cidade de Mafra e assim será feita a distribuição para as cidades vizinhas, como Canoinha, São Bento do Sul. Aliás, São Bento do Sul até convocou uma coletiva para as 6 horas da tarde, mas a informação, por enquanto, é de que a primeira pessoa vacinada lá não deve acontecer hoje isso ainda. Kelly, voltamos ao estúdio.